Eu sou senhor de minha própria sorte, o criador do meu próprio destino. Tudo que nós vivemos, praticamente, fazemos a nós mesmos, mas devemos sempre buscar melhorar isso. E como é que podemos fazer isso? Escrevendo sempre uma nova história. O destino, ele está traçado, mas ele não está escrito. Então devemos trabalhar isso firmes, para podermos ter resultados sempre de uma maneira positiva, da melhor maneira possível. Quando você coloca atenção e vai escrevendo, desenhando aquilo que você busca, e procurar viver dentro disso, você vai trazendo o melhor. Então devemos sempre estar escrevendo aí a nossa história, para podermos estar firmes no destino que nós mesmos aí criamos. Você escrever essa história própria é quase que uma profetização para a sua vida. Quando você determina que você busca melhorar, trabalha isso com aquilo, coloca atenção, a coisa começa a mudar. A partir do momento que você começa a querer se transformar, sempre vai ter os testes. a mente, ela pode trazer resultados aí que não são interessantes, cobrando isso. Ah, é, quer dizer que você quer mudar a sua vida? Então, como é que vai ser? E não sei o que lá, não vai dar certo, porque não sei o que. Então, o que você não pode fazer, dá atenção para isso. Você tem que colocar foco nas suas coisas, e colocar adiante, dominar pensamentos negativos, coisas negativas, para poder trazer para você esse mundo aí melhor. E sempre estar escrevendo aí para você, aquilo que você busca, para poder, quando você escreve, você está desenhando aquilo, naturalmente o universo está lendo, e de uma maneira a coisa acaba se realizando.